Bom galera, vamos lá. Hoje eu quero contar pra vocês esse concreto usinado de caminhão compensa, tá galera? Quanto eu gastei pra concretar o piso aqui da minha garagem, tá galera? Quanto eu gastei e também aí se vale a pena mesmo, né? A questão de praticidade, tudo. Aqui foi cerca, galera, de 3 metros cúbicos, tá? Cerca não, foi 3 metros cúbicos, tá? E também aí foram concretados, galera, cerca de 40 metros quadrados, tá? A garagem tem 5 de frente lá, tá? Por 8 de fundo aqui, 8 e pouquinho aqui de fundo, tá? E aqui tem 7 e pouquinho, tá galera? Desse lado de cada parede, né? Enfim, pra arredondar aí cerca de 40 metros quadrados, tá? O preço do metro cúbico, galera, eu paguei 410 conto, tá? 410 conto, que mais? Eu tive que pagar aí a mão de obra do pedreiro também, porque ele veio, mas foi coisa muito rápida, tá pessoal? O dia dele é 160 conto, eu dei 100 conto pra ele, porque trampou 3 horinhas de serviço, entendeu? Né? Que foi pra dar uma arrumada no piso e também pra espalhar o concreto. Então, galera, é... Caminhão usinado, encostou aí na frente, aí foi fácil, não pisou de bomba. Por quê? Porque foi tirado tudo no carrinho de mão, aí, né? A rua tá ali, vocês tão vendo, ó, né? Então ele encostou aí, né? Foi tirado no carrinho de mão pra cá. Aqui foi 3 metros cúbicos, galera, porque pegou grosso, ó. Como é pra dar queda pra rua lá, ó, né? Pra não empossar água. Olha a grossura que pegou aqui, galera, ó. De concreto no fundo, ó, aqui. É onde tá o bloco, olha a grossura que pegou, galera. Quase um palmo aqui, ó, tá? De concreto aí, pra dar queda pra rua, né? Por isso que usou os 3 metros cúbicos, tá? É... Cada metro cúbico, galera, vai cerca de 5 a 6 saco de cimento. Depende se quer fazer um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, né? Mas em média aí vai 5 saco de cimento, entendeu? Né? Então, se fosse pôr na ponta do laço pra fazer na mão, galera, aí. Pra comprar cerca de 15 a 18 saco de cimento, de repente. Né? Se fosse fazer um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco. Então, 3 vezes 5, 15. Ou 3 vezes 6, 18, né? Enfim, de 15 a 18 saco de cimento. Areia, pedra, né? Mão de obra do pedreiro. Fazer churrasco, de repente. Porque é até grande aqui, tá, galera? Teria que ter chamado aí pelo menos uns 4 caras aí. 3 a mais aí pra dar uma força ou 5 caras aí. Ou você paga os caras, né? O trampo dos caras de mexer o concreto, de jogar. Ou você faz churrasco, entendeu? No quilo da carne que tá hoje em dia o valor. Tem lugar aí que tá 50 pau o quilo do contra filé. 45, 40, 50 conto. Então, assim, galera. Igual eu falei, ó. Cimento, areia, pedra, mão de obra do pedreiro. Que mais? Pagar os caras ou fazer churrasco. Fora a sujeira que faz, entendeu, né? De repente você compra uma quantidade de cerveja, acaba aquela cerveja. Os caras ficam falando. Acabou a cerveja, você tem que buscar mais. Ou então, se você não buscar mais, você cria uma inimizade com os caras. Entendeu, né? Uma fofoca. Então, eu preferi pegar o zinado. Compensou, galera. Muito, no meu caso aqui. Tá? Compensou muito mesmo. Foi cerca de uma hora e meia de trampo, galera. Pra vocês terem ideia. Igual eu falei, as três horas do pedreiro foi que ele veio antes dar uma arrumada no terreno e tal. Né? Então, compensou muito. Eu gastei aí cerca de... Foi um 380 do caminhão. Né? Dos três metros cúbicos. Mas, é... Sem pau de mão de obra do pedreiro. Eu gastei um pau e meio, entendeu? Mil quatrocentos e oitenta. Um pau e meio, entendeu? É assim. A questão de... De se eu fosse fazer na mão, eu ia economizar aí uns cento e cinquenta contos no máximo. Entendeu? Né? Entre comprar, igual eu falei, tudo pro concreto. Os materiais pro concreto. Churrasco, cerveja, essas coisas. Então, eu iria economizar aí cerca de uns cem, cento e cinquenta contos. Mas, assim, galera, não vale a pena você fazer na mão. Certo tipo de trampo vale, né? Mas, aqui, como pegou grosso pra caramba também, pra virar esse tanto de concreto na mão aqui, galera, olha a grossura que pegou. Tá? Vocês estão vendo aí, ó. Pra virar esse tanto de concreto na mão, era um trampo do caramba. Ia ser um dia de serviço, eu acho, inteiro. Dependendo da quantidade de cara que tivesse pra ajudar. Entendeu? O preço do metro cúbico varia de região pra região. Aqui onde eu moro tá cerca de quatrocentos e dez, quatrocentos e quarenta pau o metro cúbico, tá, galera? Eu tava vendo aí no YouTube aí, dependendo da espessura do contrapiso ou da laje, cada metro cúbico dá pra concretar cerca de vinte a vinte e cinco metros quadrados de laje ou de contrapiso, tá, galera? Mas depende da espessura. Aqui, no caso, como pegou grosso, foi três metros aí pra concretar quarenta metros quadrados aqui, né? Entendeu? Que é uma garagem pra colocar dois carros. O meu que tá aí, mais um aqui do lado, ó, tá? Que vocês estão vendo aí, né? Cinco de frente, como eu falei. Aqui, essa parede de lá pra cá tem oito metros. E aqui tem sete e pouquinho, tá, né? Eu arredondei pra quarenta metros quadrados. Então, é, e ainda faltou um tequinho lá que vocês estão vendo lá, ó, da calçada lá, ó. Né? Mas assim, deu queda pra rua aqui no caso, né, galera? Pra não ficar empossando água, né? Faltou um tequinho ali, coisa de um saco de cimento faz aquilo ali, ó, né? Lá. Mas de resto, ficou tudo no esquema, tá? Na minha opinião, compensou muito, tá, galera? Aí, a concretagem é usinada, tá? Não feita na mão. Porque, como eu falei, na mão ia ser trampo pra caramba. De repente, não fica muito mexido o concreto. Usinado não tem pra ninguém, né, galera? O concreto vem aí, viradinho já. O cara encostou com o caminhão aqui, colocou a bica dele e veio aqui, galera. Pra você ter ideia, ó. Entendeu? Pra você ter ideia. A bica veio aqui, entendeu? E, meu, foi só tirar no carrinho de mão de lá e jogar pra cá. Entendeu? Então, compensou muito, muito, muito mesmo no meu caso, tá, galera? Aí, eu não me arrependo de ter pagado esse valor aí, né? De 1.380 em 3 metros cúbicos, tá? De concreto aí. Ficou bom pra caramba. Meu, contrapiso muito reforçado. Aqui pode entrar cá, o caminhão, entendeu? Pode entrar o que for que não vai estourar o piso. Ainda foi colocada aquela tela por baixo, tá, galera? Aí, uma espécie de manta, né? Assim, pra não estourar mesmo, né? Ó, lá dá pra vocês verem que tá dando queda pra rua, galera, ó. Tá vendo como tá meio descido lá, ó? Ó, né? Olha lá, ó. Né? Ali tá dando queda pra rua, né? No dia que concretou até, caiu um pouquinho de pingo aqui do telhado. Aqui garuou. Aí, ficou esses furinhos aqui no chão, né? Da marca da telha aqui, do gotejamento. Mas a coisa mínima vai ser colocado o ar-dose aqui, o piso antiderrapante aí. E tá aí, galera. Ficou bom pra caramba. Acabou aquele barro que tinha. Aquele problema da garagem antiga de cair aí em cima do logão aí. Espatifar tudo, né, galera? Então, moral do vídeo. Compensa ou não compensa? No meu caso, compensou muito. Gastei um pouquinho mais, mas não tive dor de cabeça. É coisa muito rápida, não faz sujeira, entendeu? Igual eu falei, de repente você chama uns caras pra virar na mão. Os caras ficam aí, bebem, ficam enchendo o saco, falando merda, entendeu, né? Uns caras que até arrumam a briga. Ô, acabou a cerveja, vai comprar mais. Ah, fui virar um concreto ali. O cara comprou duas caixinhas de cerveja. Acabou tudo. Fiquei brabo, entendeu? Os caras estão espalhando, né? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Já deixei as saídas das tomadas ali dos conduítes, galera. Ali vai ter uma. Aqui vai ter outra, tá? Aqui vai ter outra, ó. Né? E é isso aí. Aí, cabe a você aí, que vai fazer, analisar as pessoas do que você vai fazer da laja ou do contrapiso, né? O quanto você vai gastar com carne, com cerveja, se você for fazer na mão, entendeu, né? Ou se for fazer no caminhão também, o quanto você vai gastar mais. No meu caso, igual eu falei, galera, no caminhão eu gastei cerca de 150 pau a mais, entendeu? Se fosse fazer na mão e fazer no concreto. Ou no caminhão, aliás, no usinado. Tá? Compensou muito aí. Eu super recomendo. De repente, onde você mora aí, no lugar que você mora, tá até mais barato o preço do metro cúbico aí do concreto usinado. Meu, não tem sujeira, não tem perreco de maluco tá tomando. Aí, depois, cachaça ou cerveja vai ficar enchendo o saco. Tem uns caras que até mexem com a mulher dos outros. É, acabou a cerveja, vai buscar mais, entendeu? É, aquela coisa aí. E carne e beijo não tá barato hoje não, hein, galera? Pra fazer concreto aí, tá? Aí, a empresa que veio pra mim é a União, tá, galera? Aqui onde eu moro tem várias. Tem a Ibmix, tem a Concremix, entendeu? Tem essa União que eu peguei, entendeu? Nas outras era até um pouco mais caro. O que foi usado aqui é aquele tal de FK20, tá, galera? FCK20, né? Que é a qualidade, né? Mas, meu, é muito bom. Já tem uma semana, mais de uma semana que foi concretado. Secou rápido, né? E tá aí, galera. Show de bola, tá? Super recomendo pra quem quer. Não tem perreco, igual eu falei. Não tem dor de cabeça, né? Só que a bomba, eu não usei, né, galera? A bomba, óbvio, que é separado, né? Se você for concretar uma laje, por exemplo, tem que usar a bomba pra jogar pra cima, né? Aí é um preço a mais, mas como aqui não usou bomba, né? Então, show de bola. Beleza? Vai de você aí, então. Da onde você mora, o seu tipo de concreto que você vai fazer, laje ou contrapiso, tamanho também, o valor que você vai pagar no metro cúbico. No meu caso, meu, show de bola. Tá bom? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e valeu. Tamo junto, galera. Top! Top! Top!